do povo, de ser de família pobre, a única oportunidade que ele tem de estudar ele perdeu, então por isso o título foi para ele. Qual é o título? Poeta? Poeta do povo. A gente também dá ênfase àquele ali, que é João Batista do Vale, nome do LP, que foi um tributo que Chico Buarque idealizou, Chico Buarque era acrimpado de João do Vale, e foi dois anos antes da morte de João do Vale, nele reúne grandes composições que são interpretadas por cantores da época, entre nós temos Alcione, Antô Valente, Chico Buarque, Chico Buarque, Chico Buarque, Chico Buarque, entre outros, e a gente também dá ênfase à Força do Cacaracha, foi o último, foi o tributo a ele em 2009, que a água dessa morte foi idealizada pela Piena da Véia do César, onde tem suas principais sucessos. Vocês podem ficar à vontade agora para usar.